A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os inscritos neste canal e a paz do Senhor Jesus a você também que ainda não se inscreveu neste canal. Este canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 190 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. Está bem? Todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre sonhar com muita água em um poço. Você já sonhou com muita água em um poço e você não sabe o significado? Então assista este vídeo até o fim e você irá se surpreender com o significado. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. Vamos lá? O que significa sonhar com muita água em um poço? Bom, simbolicamente, em um deserto, um poço com muita água significa vida, abundância, prosperidade, progresso e saúde. E também significa riqueza. E também no sonho que você teve, todas essas bênçãos que eu disse para você, prosperidade, abundância, saúde, progresso, significa também que vai acontecer na tua vida também. Você será muito abençoado. Você será muito abençoada. As bênçãos vão ser muito grandes na tua vida. Se você sonhou com muita água em um poço, você pode ter certeza que você vai começar a progredir de uma maneira extraordinária. Você vai progreditando que até mesmo aqueles que estiverem contigo, te ajudando e ao teu redor, eles ou elas também serão muito abençoados. Também, este sonho de sonhar com muita água em um poço, está indicando também que todo aquele trabalho que você teve, que você fez, você será super recompensado de tantas bênçãos que ocorrerão na tua vida. E que tudo vai começar a dar certo com você, nos teus negócios, na tua finança, na tua casa, na tua família e na tua vida espiritual também. Então sonhar com muita água em um poço é sinal de muitas bênçãos e de muitas vitórias para a glória do Senhor Jesus Cristo. E que você possa ficar nessa mesma fé, nesse mesmo empenho, se esforçando e com o coração virado para Deus. Porque aí você vai ser muito mais abençoado ainda para a glória do Senhor Jesus. E quando todas essas bênçãos começarem a acontecer, glorifica o nome do Senhor e seja fiel a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida, está aí o significado de sonhar com muita água em um poço. Vai ser benção em cima de bênçãos. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus negócios e o teu progresso em nome do Senhor Jesus. Se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. Que Deus abençoe.